Olá amigos do canal, estou aqui para mais um vídeo, dessa vez eu quero fazer uma confissão para vocês, eu me arrependi, e me arrependi de verdade, sabe, eu comprei uma carabina não faz muito tempo aí, e eu tinha uma expectativa de ter uma carabina de entrada para fazer tiro com a família, com os amigos, para fazer tiro em pé sem apoio, sem luneta, e eu dei uma pesquisada, dei uma pesquisada, e pela marca eu fui na CBC AG11, e eu pesquisei, o pessoal falava muito bem da AG10, e eu mesmo já tinha tido ano passado uma Montenegro, na época eu não entendia nada de tiro, nada de nada, eu tinha, levava para a roça para tirar, com luneta sem monte de absorção, dei tanta pancada na lunetinha minha, passei a carabina para frente, a luneta ficou, eu acabei de colocar ela no GAMUISPER que eu comprei ali, que eu também comprei para tirar sem luneta, mas eu lembrei dessa luneta, e eu vou fazer tiros em pé sem apoio, usando essa luneta na UISPER, até para testar um monte de absorção que já vem com ela. Mas falando sério, esse foi o primeiro sentimento que eu tive quando eu peguei a AG11 nas mãos, eu fiz essa capinha de couro para ela, eu gosto muito desses trabalhos manuais, e a capinha ficou bem legal, protege bastante, e está aqui a AG11, você já deve ter visto muito review sobre ela, é uma carabina muito leve, muito leve mesmo, depois eu coloco o peso exato dela para você aqui, enquanto eu estou falando aqui, eu vou colocar o peso exato dela para você, e parece que o pessoal diz que a evolução dela, da AG11, da AG10 para a AG11, foi ao contrário, porque enquanto na AG11 o bloco era de polímero, se não me engano já era na AG11, porque ela é na AG10, né, ela é meio que a mesma coisa da Jade, enfim, na AG11 eles colocaram também essa parte aqui de polímero, então a única coisa que tem de metal nessa carabina é a câmara, e o cano, ele é revestido de polímero, mas claro, o cano também é de metal. E eu peguei essa carabina, e achei ela muito leve, muito frágil, enfim, mas tá, vai servir para o que eu queria. Comecei a atirar com ela, apoiada aqui em casa, a uns 10 metros de distância, que é o espaço que eu tenho aqui, e o agrupamento dela não é igual da minha outra carabina que eu tinha até então, que era uma HT-130 da Hatsang. A carabina pesa 4,2 kg sem um letra, com um letra ela vai para quase 5 kg, juntando um monte de absorção, os copiêndios, enfim, e é claro, né, com a HT eu coloco um chumbinho dentro do outro praticamente. Eu acerto balões a 100 metros, tem até um vídeo no canal aí, o balão fica do tamanho de uma mão, né, a fruta pequena assim, eu coloco a 100 metros de distância, e parece que no vídeo que eu fiz lá eu coloquei 7 balões e eu gastei 9 disparos, eu perdi o primeiro disparo, e depois perdi um outro disparo, mas perdi por erro meu, não é? A carabina é muito precisa mesmo. Então, eu comecei a me arrepender, porque eu comecei a comparar a G11 com a HT-130, e não tem como comparar, eu estou fazendo uma série de vídeos para o canal, justamente ressaltando as diferenças das carabinas, de entrada, intermediária e magico. Não tem como comparar uma carabina dessa com uma HT-130, né, com a GAMO Magno IGT, com a Whisper, não tem como comparar. Essa aqui é uma carabina de entrada. Eu tenho aí uma listinha de carabinas, né, QGK, a própria Jade da CBC, tem a Rossi Johnny, terceira geração, e eu comecei a arrepender pensando, por que eu não peguei uma Rossi Johnny 4, por exemplo? Eu fui parar para pensar no que eu queria. O que eu queria? Eu queria uma carabina para me divertir com a família, para atirar em latinha a 20 metros de distância no máximo, 15 metros, fazer aquela coisa mesmo, aquela brincadeira. E, para pensar, a Rossi Johnny é o dobro do preço dessa aqui. Enquanto essa aqui é 500, a Rossi Johnny é 900. Essa aqui não chega a 500, eu acho, a Rossi Johnny deve chegar aí a 900 e alguma coisa. Tá, tudo bem, a Rossi Johnny já vem com gás range de fábrica. Olha, eu paguei 700 reais nesse aqui, eu acho, para vir com gás range de 50 quilos também. Mas eu tinha uma finalidade para adquirir uma carabina como essa, que depois eu quis fazer comparações e acabei me perdendo. Então, quando você for comprar uma carabina, pensa, para que você quer essa carabina? Essa carabina aqui é muito precisa para o que eu quero fazer. Ela é muito leve. A minha mulher, a minha filha solteira, elas basculam essa carabina com uma facilidade muito grande. Atiram, a gente atira naquele alvo, que ele é resetável, e a gente brinca muito e acerta muito com ela. Ela tem uma precisão muito boa, ela realmente é uma carabina que é sincera naquilo que ela oferece. Se você for ver os reviews, se for ver a descrição dela, você vai ver que é uma carabina que ela entrega aquilo que promete. Então, a gente precisa prestar atenção antes de comprar. Eu quase, quase, quase me entreguei ao arrependimento. Eu disse aqui que, de fato, me arrependi. Quando a carabina chegou, pensei, eu não podia ter pago um pouco mais, ter comprado uma carabina, mas eu ia comprar uma carabina um quilo mais pesada que essa. Já ia ficar mais complicado para minha filha atirar, para minha mulher atirar, para um adolescente com supervisão, a gente, enfim, deixa algum sobrinho brincar com supervisão. Já ia fugir daquele propósito inicial. Então, quando você for comprar uma carabina, pesquise muito, olhe os reviews, veja primeiro para o que você quer. Você quer atirar em tampinha de garrafa a 50 metros? Então, você vai ter que comprar uma carabina que tem uma precisão muito boa e você vai ter que atirar com um luneta apoiado. Porque para acertar em uma tampinha de garrafa a 50 metros, sem apoio, sem luneta, tem muita gente boa para atirar, mas não é algo comum de se fazer, não é uma brincadeira que você vai chegar. Por exemplo, eu pego todas as latinhas de chumbinho que eu gasto, todos os vídeos de desodorante que a gente usa aqui em casa. Eu estou juntando as tampinhas de garrafa, que a gente garrafa pet aqui. Então, quando eu vou para a roça, vou para algum lugar, eu levo essas coisas e coloco ali a 15 metros e tal, e a diversão está garantida. Muito boa. Eu comprei no 5.5, por quê? Porque eu já tenho chumbinho em 5.5 aí das outras carabinas que eu tenho, não preciso ter uma despesa a mais com chumbinho, não é? E aí, então, a diversão está realmente garantida. Quanto ao polímero, depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre polímero. Olha, isso aqui é uma arma frágil. Você não vai ficar dando pancada nela. Cano dela, você vai bascular. Eu não gosto de atirar sem colocar chumbinho, depois eu desarmo e atirar de novo. Você não vai bascular um cano desse, você traz ele devagar aqui, ele é muito macio. Fez o pack, está basculado. Olha, que esforço que vai ter esse bloco de polímero aqui, que esforço que vai ter essa peça aqui. Agora, tem gente que é bruto, tem gente que tem que comprar uma coisa feita totalmente de aço, totalmente de febre, vai pesar um pouco mais, pesa até no orçamento também, não é? Então, eu venci o arrependimento. Para o vídeo não ficar muito longo, eu quero dizer para você que eu venci o arrependimento. Eu não estou mais arrependido de ter comprado essa carabina. Essa carabina serve muito bem para o propósito que eu adquiri. Pura diversão. Eu não vou fazer tiro de precisão com ela, não vou ficar fazendo teste de agrupamento com ela, embora ela agrupe bem. Mas, é só para diversão. Então, quando você for comprar uma carabina, primeiro, decida para o que você quer. O nosso país é proibido caçar, enfim. Mas, você vai bater algumas pragas, pequenos redores, essa aqui resolve, tá? Para pequenos redores e coisas assim, enfim, essa aqui resolve muito bem. Mas, tem gente que quer, enfim, resolva, assista os reviews, tem tanto review bom, o canal do Charles Dias, o Thiago Sade, e algumas lojas aí que vendem. Não tenha preguiça de assistir os vídeos. Porque você vai decidir, faz uma listinha, eu quero uma carabina para fazer isso. E, de repente, você pode até pesquisar no Google, não é? Qual a melhor carabina para... E vai, de repente, sair uma carabina indicada para você. Então, o que eu tenho a dizer da CB11, minha, da AG11, da CBC AG11, as minhas impressões é que é uma carabina muito boa para a diversão. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, dê o like, é muito importante o like, porque aí o vídeo pode chegar a mais pessoas. Eu espero estar produzindo mais vídeos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.